O que é isso? O que é isso? O preço unitário de um produto é dado por P, vou até anotar, é igual a K sobre N, mais 10. Tá bom, esse é o preço unitário. A Unicamp me falou, anotei, onde ele é maior ou igual a 1. Ok. E K é uma constante, tá? E ele é o número de unidades adquiridas. Ok, Unicamp. Eu quero dados para fazer conta Unicamp. Vamos dar a letra A. Encontre o valor da constante K. Eita, rolou um slide ali, Matheus. Acho que fui eu, estou com o passador no bolso. Ah, foi você? Ah, não, fui eu, não estou não. Ah, não, sou eu, sim. Então, continuando, Unicamp, 16% elevado a 25%. Voltou, voltou, voltou. Então, letra A. Encontre o valor da constante K, sabendo que quando foram adquiridas 10 unidades, o preço unitário foi R$19. Olha o que Unicamp me disse, gente. Que quando o N, ou seja, a quantidade de coisas adquiridas é 10, o P, que é preço unitário, é R$19. E eu acho que dá até terra para a gente matar. O que você acha, gente? Aqui não tem pegadinha nenhuma. Ele me deu o P, ele me deu o N e ele quer o K. Vamos substituir e fazer a continha. Todo mundo comigo? Luizinha, Pamela, Andri, Cate, Roberta, está todo mundo ligando? Não, não. Agora, vou substituir. No lugar do P, coloquei 19. Por quê? Porque Unicamp me disse. No lugar do K, eu não sei, eu estou louco para subir quem é você. No lugar do N, eu coloquei 10, porque Unicamp me disse. E no lugar do 10, eu coloquei 10 mesmo. Ah, gente, esse que está aí, você não sabe, fala a verdade, né? Só substituir o que ele me deu. E agora, continhas. 19 menos 10 vai dar 9. 9 é K sobre 10. Quer meu K, gente? Meu K vale 9 vezes 10, 90. Agora vem um detalhe importante. A Unicamp me disse que o K é uma constante. Então, fofo, acontece o que acontecer. O K vale 90. Então, vou até reescrever. O preço unitário é 90 sobre N mais 10. Legal. No lugar do K, eu coloquei 90, porque eu já descobri. Essa aqui foi a letra A, matamos a letra A. Todo mundo me interessa a letra A? Sim. Ok. Escreve aí se está tudo certo, se está tudo ok. Qualquer coisa, eu me avise aí. Foi legal? Aê. Ela foi o TTM, a gente não teve nada de mistério. Peguei os valores, eu substituí e fiz a continha. Mas se tiver dúvida, você me avise aí. A continha está na letra B. Olha o perigo da letra B. Olha o que a letra B falou. Com 590 reais, quantas unidades do referido produto podem ser adquiridas? O que é que eu vou fazer? Boa, tagadinha. Isso, 590, né? O cara tem vontade de fazer isso, André. 90, 90. O N, eu quero saber quantas coisas eu posso comprar. Mais 10. Ah, até agora é só fazer continhas. Isso. Sabe qual é o problema? Eu errei. Eu errei. Eu quero que você me diga aí se você acha aonde está o meu erro. Tem algum erro nisso? Tem que achar. O Gabriel, será que já matou o Gabriel? Já matou? Gabriel. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Eu quero saber. Você está ainda gritando atrás. Eu acho que é. Será que a B descobriu? Não. Fernandinha. Só tem filho do baiano, né? Robertinha, descobriu? É verdade, Ings. E a maioria faz isso, Flor. Gostei da sua... Honestidade. Honestidade. Olha, eu falo assim. A Lulu também. Sabe qual é o problema da questão, gente? Qual? Conta. A primeira frase. Leia a primeira frase. O preço unitário. O preço unitário. Esse P, fofo, é o preço unitário. Aí, olha o que eu vou te falar. Se eu comprar, sei lá, 10 coisas e eu gastei 100 reais. Eu faço unitário. Então, vida, tá? E eu gastei 100 reais para comprar 10 coisas. Qual foi o preço unitário? O preço unitário não foi 100 reais. 100 reais foi tudo que eu gastei. Não foi verdade? Foi. Para saber o preço unitário, eu tenho que pegar os 100 reais e dividir por quantas coisas eu comprei. Não é verdade? Comprei duas canetas e eu gastei 50 reais. Quanto custou cada caneta? É fácil? Pega 50 reais e divida por 2, vai dar 25 cada caneta. Eu gastei 30 reais e comprei 8 coisas. Quanto custou cada coisa? 30 reais dividido por 8. Eu comprei N coisas e eu gastei 590 reais. O 590 era o preço unitário total. Então, para eu descobrir o preço unitário, eu tenho que pegar o total que eu gastei e eu tenho que dividir por quantas coisas eu comprei. Agora sim, você está fofo. Agora eu tenho o preço unitário. Que detalhe aí que eu vou até colocar colorido. Ó, esse é o tchan da questão. Eu achei essa muito linda. Por isso que ela veio do Cocktop, gente. Por causa desse detalhe. Todo mundo me entendeu por que é sobre ele? 590 era o total de dinheiro que eu tenho para gastar. E o P é o preço unitário. Então, eu tenho que dividir por quantas coisas eu comprei. Eu só vou continuar. Depois que você escrever aí, se você não me entendeu. E se você não me entendeu, me fala que eu vou explicar. Ó, Gabriel entendeu. Fernandinho entendeu. Ingrid entendeu. Pablo entendeu. Robertinho entendeu. Matheus. A galera entendeu. Matheus, a galera entendeu. Matheus entendeu, Matheus. Matheus entendeu também. Agora sim, agora até em casa. Daqui pra mim não tem mistério nenhum. Então, o grande segredo era esse cara. Aí, sabe o que eu gosto de fazer? O quê? Olha, você tá vendo que você tá sobre N e você tá sobre N? É muito mais fácil você pegar essa equação e multiplicar todo mundo por N. Posso fazer isso? Eu falo que posso. Desde que tudo que você faz de lado, você tem que fazer? Do outro. Então, vem aqui e multiplico você por N. Eu multiplico você por N. E eu multiplico você por N. Quem é N vezes 590 sobre N? Multi-N sobre 590. Quem é N vezes 90 sobre N? Tchau, N. O que sobrou foi 90. E ali ficou 10 vezes N, é 10 N. 590 menos 90 deu 500. 500 é 10 N. Ah, divido os dois lados, ficou 10. E aí descobri que meu N vale 50. Questão linda de viver. Fofura do dedé. Legal, né? E aí depois que você enxerga a pegadinha, tá ali pra frente, não tem muito mistério. Só a dica aqui pra resolver um pouquinho mais rápido, mas se fizer MNC tá tudo certo. Então, meu N deu 50, letra B tá aqui. E a letra A tá aqui. O K vale 90. Matamos. Muito bem escolhida. Linda, André. Linda. Olha, vem ele. Tá aí. Ah, bebê. Posso apagar já, gente? Tá aqui. Luiz é Inze. Oi, Lu, sabia que eu sou Inze também? Você é Inze? Será que a gente é parente? Tem, tem. Minha avó é Inze. É um trevopato, bom, bonito, barato? É. É sério, Lu? Você é da onde? Se falar que é de Lages, já não paga a mensalidade esse mês. Salete. Se falasse Lages, já não pagava a mensalidade esse mês, Luiz. Fernanda, você é da onde? Aê, Fernanda! Pode cobrar dele, café feito. Certeza, Lu? Certeza. Gente, vamos lá. Eu vou te contar como é que eu escolho as minhas questões do Cocktop. Sabe como é que eu escolho? Eu vou te falar. Eu tomo o nome de aula da semana. Porcentagem eu dei hoje no extensivo, uma parte. E aí tem vários botes isso que eu ensino. Aí eu vou selecionando questões. E tem umas que eu olho e falo assim, ó. Não, essa tá acima do nível da aula. Não vou fazer. É assim que eu seleciono todo dia meu Cocktop, né? Aquelas questões que iam pra minha aula normal, de manhã. E eu olho e falo. Não, não, não. Essa tá muito acima do nível. Eu não vou botar. Mas pro Cocktop cabe. Por exemplo, hoje quando eu dei minha aula no extensivo de porcentagem. Eu contei pra eles o início de tudo de porcentagem. Eu quero entender que porcentagem, ele não é o número. Porcentagem é uma taxa, representativo. Eu dei exemplo pra eles, ó. 20%. Aquilo é o número? Não. E como ele não é o número, eu não posso operar ele. Só posso elevar ao quadrado ele? Não. Eu posso tirar a raiz dele? Não. Eu posso somar. Não, não pode fazer nada. Porque você não tá vendo o número. Você tá vendo uma taxa. Mas as tribunais insistem em fazer você ficar intuído do desejo de operacionalizar ele. E olha como realmente não faz sentido operacionalizar ele. Nós temos hoje um convidado especial aqui na sala. A Roberta pediu pra assistir a aula aqui no estúdio. Ela está aqui na minha frente. Roberta, conte pro público qual é a mesada que o seu pai te dá todo mês. Sete mil reais. Sete mil reais, a Roberta falou. Imagina. Roberta, hoje eu não sei nem porque você tá estudando. Roberta, sete mil reais. E aí eu pedi. Roberta, eu queria 20% da sua mesada. Aí Roberta, digamos que acha que 20% é o número. Ela vai falar, tá bom. Vou calcular 20% da minha mesada. Vai ficar 2 vezes 7, 14. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Nossa, 20% da mesada. A Roberta deu 140 mil. Mas que porra é essa? Mas por que deu errado? Por que eu posso operar a taxa? Agora, se eu tivesse uma boa aula e soubesse que eu tenho que transformar a taxa em número pra ser operacionalizado, eu teria dado certo. 20% ele é 20 por 100. Agora ele é número. Ele saiu da forma de taxa e passou da forma fracionária. Se você quiser dividir e botar 0, 2, também pode. É número decimal. Mas aqui eu não posso fazer nada. E eu falei isso pra eles. Agora eu posso fazer a conta. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. 2 vezes 7 é 14. Conto os zeros. 1, 2. Agora tem clarice. 20% de 7 mil reais é 1.400. Eu fiz com eles exemplos fáceis hoje. Fiz uns da Federal, fiz uns da CAF. Mas não tive coragem de fazer esse da AF. Pra quem não sabe o que a AF é a Academia das Forças Armadas. Eles cobram a mesma matéria, mas no nível mais alto. Mas a essência não muda. O que ela me pediu na AF, a conta é 16%, elevado a 25%. Eu não sei quanto vai dar, porque eu não sou um gênio. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu não posso fazer aquela conta. Eu primeiro tenho que fazer, naquela questão difícil, o que eu fiz na Fácil. Transformar taxa em número. E aí o resto é a sétima série. O princípio é taxa não em número. Eu vou fazer naquela garrafa difícil, o que eu fiz na Fácil. 16%, você 16 sobre 100, elevado a 25%, você 25 sobre 100. Acabou o conceito de porcentagem. Eu preciso transformar taxas em números pra poder fazer qualquer tipo de operação numérica. Agora, se você, a partir dali, não souber continuar, aí a culpa não é de porcentagem. As pessoas confundem as coisas. Nossa, porcentagem é difícil. Porcentagem foi só até ali. Se dali, pra chegar na resposta, você não conseguir, a culpa é da sua matemática básica, tá? Porque agora é continha. Lá vou eu. Vou deixar 16%, e aqui eu vou simplificar, mas ficar mais palatável, tá? Vou dividir por 25, e vou dividir por 25, em cima e embaixo. 25 por 25 dá 1, e 100 por 25 dá 4. Tem pessoas que na hora que viram 25%, já sabiam que era 1 quarto. Tem gente que é mais dinâmico. Só mais 25% não é 1 quarto? Podia botar direto. Eu quis fazer progressivamente, porque eu não sei de todo mundo que tá do lado de lá, se me entenderia. Agora eu preciso de novo de matemática básica, sexta série, não de porcentagem. Pra lembrar que quando o Espanho tem uma fração, sua representação é o radical. Você lembra como é que raiz de 3 sai do radical? Aqui é 2 e aqui é 1. Ele sai do radical 3 elevado a 1 sobre 2. Então quando o Espanho é fracionário, sua representação é na forma de um radical. Mas isso aqui é sexta série. Isso aqui não é pra vestibular. Mas eu vou usar na questão da AFA. E matemática não tem as vezes. Pra sair do radical, o Espanho tem uma fração. Se o Espanho tem uma fração, ele pode voltar a ser um radical. Então 16 sobre 100 vai ficar dentro do radical. O de cima vai pra baixo, o de baixo vai pra cima. O de cima vai pra baixo, o de baixo vai pra cima. Fiquei assim. Só sexta série. Então aquele espalhante fracionário virou aquele radical ali. Vou continuar minha continha. Aqui foi só um rascunho pra você lembrar dessa tramitação que é muito útil. Andrana, diga aí. Logaritmo exponencial. Todo mundo tem que saber isso daqui. Isso aqui é o beabá pra você ser bom em logaritmo exponencial. Essa tramitação do radical virou esse coente fracionário. Continuando. Fiquei com raiz quarta de... Minha vontade quando eu quero tirar um radical é fatorar os números. 16, se eu fatorar, é 2 elevado na 4. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 2 na 4. Embaixo, 100, é 10 ao quadrado. Aí tomara que você já tenha tido o ângulo de reticeção no cursinho. Já teve, né? Reticeção não, né? Já. Já teve? Ah, então legal. Uma das propriedades de reticeção me diz que quando tem uma fração, eu posso botar um radical no de cima e um radical no de baixo. Botar um radical em cada um. Então vou botar raiz quarta só no de cima. Raiz quarta de 2 na 4. E uma raiz quarta só no de baixo. Raiz quarta de 10 ao quadrado. Aqui como é igual, eu posso simplificar e fica só o 2. E aqui, dá para simplificar, mas ainda fica 2. Raiz quadrada de 10. Você era muito pequeno e já tinha lhe contado que você não pode deixar radicais no denominador. Números irracionais no denominador. Aí seu ímpeto é racionalizar. Multiplicar por raiz de 10 em cima e embaixo. Vai ficar 2 raiz de 10. Embaixo. Raiz de 10 vezes raiz de 10, que é raiz de 100. É 10. Simplifiquei mais um pouquinho e deu raiz de 10 sobre 5. Olha que curioso, né? Eu já acabei. Eu não tenho mais nada para fazer. Mas com certeza alguns chegariam aqui, olhariam a resposta e falariam... Mas, meu Deus! Olha só! Eu não tenho mais nada para fazer, né? E as respostas têm nada a ver com o que encontrei. Meu Deus! E o que a galera de casa ia fazer? O que? Não, vou esperar. É boa pergunta. Você de casa, o que você ia fazer? Deve ter gente pensando. Primeiro que eu não ia chegar até ali. O que eu vou fazer para transformar aquele cara nas minhas alternativas? O pessoal está digitando, viu? Vai vir 10 aí, André. Nossa, Ingrid! Nossa, Luísa! Caraca! Fiquei agora emocionado, eu não esperava por isso. Eu estou arrepiado. O que é isso, hein? Só que top. Só tem aluno top, viu? Menos o Matheus, que está ali sem entender porra nenhuma o que está acontecendo, André. Mas vamos lá. Gente, olha só. Quando o aluno olhou para as alternativas e viu que a resposta está em porcentagem, ele pensou, então eu preciso botar a resposta em porcentagem. O aluno olhou as alternativas, está em porcentagem. Então eu preciso colocar a minha resposta em porcentagem. Na hora que você pegou 16% e dividiu por 100, você tirou da porcentagem. Olha como a matemática pensa bem. Se para tirar da porcentagem eu divido por 100, para ficar em porcentagem eu preciso multiplicar por 100. Qualquer número, na hora que você multiplica por 100, nesse momento, ele ficará em porcentagem nesse momento. 100 por 5 dá 20 raiz de 10%. Se fosse uma prova discursiva, estaria linda essa resposta ali. Mas não é uma prova discursiva. Ah, tem a... Que já foi o Interfederal. Que já foi o Interfederal, verdade, André. Precisa ser números inteiros para representar. É verdade, já foi o Interfederal tem pouco tempo, acho que em 2019. Então aquilo ali é porcentagem. Mas essa resposta não tem ali. Será que o aluno pensaria em acender? Ou 20% tem ali, letra D, né? É só ignorar a raiz. Será que vamos lá? Raiz de 10 não é inteiro, tudo bem? Ou você lê o que o texto fala? O mais próximo. Ele já está dizendo a você, aproxime, amor. Eu quero o mais próximo. Não é verdade? Qual o número inteiro mais próximo de raiz de 10? 3 vezes 3 é 9. Quase 10. O próximo é 4. 4 vezes 4 é 16. Onde pra caralho? Então raiz de 9 é 3. É que raiz de 10 é 3 de alguma coisa. E 3 vezes 20, 60%. Raiz de 10 é 3 vírgula alguma coisa. 3 vezes 20, 60%. Letra B de Baiano. Diga aqui questão, fofa. E aí, galera de casa? Diga aí. Se é pra treinar matemática básica, ela foi onde a questão é matemática básica, hein? Começou com porcentagem, que é o mote da semana. E terminou envolvendo muita quinta, sexta, sétima e oitava série. E às vezes o cara sabe a parte da porcentagem, né? E se perde na tramitação algébrica, né, cara? Amores, tranquila aí? Deixa eu ver como é a galera, tá? Se tá tranquila? Se você viu alguma coisa que eles não entenderam. Fernandinha tá digitando, cara? Carina. Tinha, Carlo. Conta aí pra gente, Tinha, Carlo. Várias digitações, mas não tá aparecendo nada. Apareceu um ok aqui. Olha o Davi. É o Davi, Davi, não? É o Davi, Davi. É o Davi, Davi? É o Davi, Davi. Olha só. Ouvi a pergunta da pouca. Olha, Letícia, eu ia ignorar a raiz de 10. Letícia! Fernanda, Baia, se eu multiplicasse 0,16 por 4... Deixa eu ver se eu entendi o que você pensou, Fernanda. Eu já entendi. 16 por 100 dá 0,16. Só que 0,16 elevado a 1 quarto... Não multiplica, tá? Se você pegar e você quer dividir... Eu acho que isso que você tá falando, tá, Fernandinha? Não tenho certeza. Acho que é isso, né? Se você pegar e você quer dividir por 3, tá 0,16. Perfeito? Continua elevado a 1 quarto. Só que você não pode multiplicar, Fernanda. Se multiplicar isso fosse 0,16 vezes 1,4. Ele não tá... Ele tá elevado. Ele, de qualquer maneira, viraria a raiz quarta... De 0,16. Não teria mudado nada. Ele, de qualquer jeito, expoente fracionário... Ele é representado por um radical. Não ia fugir disso, tá? 0,4. E agora esse 0,4 é onde, né? 0,4. Esse 0,4 é esse, gente. 1 de 0,4. Daria 0,64. Mas eu acho que talvez se fosse mais ou menos isso que ela estivesse pensando. É? Fernandinha, eu não entendi o 0,4. Eu procuro aqui uma hora que dá 0,4. Não tô pegando. Mas acho que você quis dizer isso que o Maia falou, né, Fê? Aí a Fê parou de digitar, né? Nunca vamos saber. Fala, Fernandinha. Que gentilha essa dúvida. Voltou a digitar. Ó, Davi, que é tão fofíssima. Tá acompanhando a Físio. É? Vídeo. Tá no Qualquer Solve. Nossa, tô curioso de ver o comentário da Fernanda, André. Agora, agora. É que 25% de 16 é 4. Mas, Fê, Fê, ele não tá pedindo pra você calcular 25% de 16. Aquele 25%, ele é expoente do 16. É diferente de multiplicar 16% vezes 25%. Ali, 16% elevado a 25%. Então, não tá pedindo você tirar 25% de 16. Você entendeu, amor? É que tá elevado. Isso mesmo, Fê. Se fosse multiplicação. Se fosse multiplicação, perfeito. Vem, Dede, que essa foi só minha primeira. Fernandinha tá digitando mais. É a galera participativa. Nada, Fê. A galera tá participativa, André. Adoro a galera participativa. Também, tá massa. A outra. A minha próxima, eu acho que é uma da Cáfrica. Veja aí. Já tá ali. É da Cáfrica? É. Bonita também. Ele tem até um escopo parecido com a outra, André. É, por isso que eu coloquei. Uhum. A galera vai pegar bem esse raciocínio. Olha que questão lindinha, gente. A Cáfrica falou o seguinte. Um estudante comprou N canetas por 300 reais e N mais 4 lapiseiras por 200 reais. Sabendo que o preço de uma caneta é o dobro do preço de uma lapiseira. E aí ele quer saber quantas canetas e quantas lapiseiras ele comprou respectivamente. Olha só. Cara, é para esse raciocínio entrar na sua alma e nunca mais sair. Ela vai encalacrar. Se eu falar para você que eu comprei 5 canetas e eu gastei 10 reais. Eu comprei 5 canetas e eu gastei 10 reais. Coloque aí para mim quanto custou cada caneta. Só para a gente começar o raciocínio. Valeu. Eu comprei 5 canetas e eu gastei 10 reais. Quanto custou cada caneta. Diga aí. Boa, Gabriel. Boa, Roberta. Vocês vão ver a Roberta aí. Porque tem gente que está no chat. Tem vários chatezinhos ali. Tem o chat que está só a Robertinha. Você entendeu, Roberto? Isso aí. Isso aí. Gabriel, como é que você chegou no raciocínio do 2? Como é que você fez com o 2? Peguei o total de dinheiro, 10 reais. E eu dividi o total de canetas que eu comprei, que era assim. 10 por 52. Se eu tivesse gastado 300 reais para comprar 10 canetas, quanto custou cada caneta? 300 dividido por 10. Se eu gastei mil reais para comprar um milhão de canetas, quanto custou cada caneta? O dinheiro que eu já esqueci foi mil reais dividido por um milhão. Não é verdade? Olha o que a casa falou. Foram compradas N canetas por 300 reais. Fofos. Quanto custou cada caneta? Está fácil? É você pegar o total de dinheiro, que é 300 reais, são 300 reais, e você divide por quantas canetas você comprou. Esse cara aqui é o cara que vai me dar o preço da caneta, que é exatamente aquela ideia da pegadinha da Unicamp. E a impressão anterior, preço unitário, preço unitário, dividido o total. Da mesma forma, nós compramos N mais 4 lapiseiras, e foram gastos 200 reais. Quanto custa cada lapiseira? Eu vou te contar. Você pega o total de dinheiro, 200, e você divide por quantas lapiseiras foram compradas. N mais 4. E aqui, fofo, eu já tenho o preço da caneta, eu tenho o preço da lapiseira. Até que foi, Teté? Sim. Foi legal? Agora, Acafi, eu preciso de informações, Acafi. Me diga alguma coisa aí, para poder matar a questão. E Acafi me disse. Olha o que você falou, gente. Sabendo que o preço de uma caneta é o dobro do preço de uma lapiseira. Eu vou escrever. O preço de uma caneta é igual ao dobro do preço da lapiseira. Pronto. E agora, gente, daqui para frente, a teteia. Quanto custa cada caneta? 300 sobre N. Cada caneta? 300 sobre N. Nossa, para ti não. Lapiseira, 200 sobre N mais 4. Então, 200 sobre N mais 4. Por que eu coloquei todo mundo sobre, gente? Porque nós estamos explicando, né? Até aqui, tranquilinho? E aí, vem aquela história que o Baia falou. Cara, olha como é massa o cara que domina a matemática básica. Você já está olhando aquele magrão ali? Sabe o que eu estou vendo? Dois zeros lá, dois zeros aqui. Eu estou vendo 200 lá, estou vendo 300 aqui. A minha pergunta é, pode ou não pode? Pode ou não pode? Você sabe o que eu não posso fazer, né? Por que você não divide os dois lados por 100? Quando você divide os dois lados por 100, você vai eliminar dois zeros lá, dois zeros aqui. A ideia não é enxergar. Eu não consigo. Não tem problema. Multiplica por zero e vai dar tudo zero. Mas cara, quando você enxerga, fica muito mais fácil. Tá? Simplifiquei. Agora sim eu multiplico os dois lados. Olha aqui, até N mais 4. Vem multiplicar o 3. Então tem 3 vezes N mais 4. E o N vai multiplicar o 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2, gente? 4. E aí, vezes o N... 4N. Pronto. Daqui pra frente, só quantias. 3 vezes N... 3, né? 3 vezes 4, 12. 4N é 4N. E aí, acho que matamos, né? A gente joga o ladrão lá. Aqui vai ficar 12. Lá eu tenho 4N menos 3N, que deu N. Então, meu, N, fogo, vale 12. Olha! Lembra? Que canetas foram compradas, N canetas. Então, quantas canetas nós compramos? 12. Quantas lapiseiras nós compramos? N mais 4, 12 mais 4, 16. Então foram compradas 12 canetas e 16 lapiseiras, gabarito, letra B, de belíssima questão. Todo mundo me entendeu, gente? Vocês pegaram que a ideia desse preço unitário era muito parecida com a da Unicamp? Todos entenderam a resolução, o forfofo, a teteia? Ninguém falou nada, mas eu acho que entenderam. Vocês entenderam? Ah, então dá. Eu queria te dar uma ideia, André. Ah, me conta aí. Aquilo que a gente faz muito. Digamos que o cara não conseguia montar ou achou que o sistema ia ficar longínquo. E ele olhou as alternativas. Ai, que vergonha. Olha lá. O N que a gente procura, que é o primeiro, tem que dividir o 300. Porque ninguém compra 3,2 canetas. E aí o 16 não divide o 300. O 14 não divide o 300. O 8 não divide o 300. O 10 divide e o 12 divide. Ficamos entre D e C. Só que se fosse a C, se você botar 10 ali no lugar do N, vai ficar 200 dividido por 14. Que não divide. E se você botar B, onde o N é 12 mais 4, 16... O N é 12 mais 4, 16, o 200 se divide. Então, se o cara fizer por eliminação, já tem que ser divisível. Ele não tem opção. Vocês entenderam o raciocínio do bairro, gente? Virou, Roberto? Quer dizer, mas que o cara montou... Na hora que você montou, essa ideia inicial... Essa ideia aí. Só aqui, tá? Canetas 300 sobre N. Lapiseiras 200 sobre N mais 4. Tá? Agora é só testar. E o cara sabe que é inteiro, né? Ninguém compra 3,7 canetas. Você tem como comprar 2,39 canetas, ele fez o número inteiro. O que dá inteiro? Então, você tem que colocar... Para começar, um número que seja divisível, ou seja, divisor de 300. Ali já elimina 3. 3, de cara. Fica só entre letra B e letra C. E aí, quando você testar o outro, matou. Eles não fazem ele proporcionar, né, Lê? Eu tenho essa dúvida. Eu também tenho essa dúvida. Se o cara pensar, o cara tivesse a sacada, gasta segundos. Boa, Jean! Já falou que foi assim, o que que fez? Foi mesmo? Safado! Olha essa questão, gente. Deixa eu apagar, né? Então, gente, como eu falei a vocês, eu monto meu coquetop do jeito que eu monto minha aula da manhã. Na aula da manhã, eu comecei a ensinar definição de porcentagem. Aí, fez questões? Manda cá, foi da Federal. Acabou. Aí, depois, eu fui ensinar eles a porcentagem linkada com a matemática financeira. E eu contei historinha pra eles, que eu sou engenheiro mecânico, minha primeira graduação. Fui trabalhar como gerente de uma equipe grandiosa na fábrica de plástico. Tive que gerenciar eles. Mas não se vê nada de gerencia. Engenharia mecânica é cálculo, cálculo, cálculo. Aí, eu fiz o mestrado em engenharia de produção. E tive matéria de administração. Uma delas, uma cadeira chamada precificação, que é a arte de dar preço. Dar preço é uma ciência. Eu não posso dar o valor pro meu colégio, por exemplo, a mensalidade que eu acho que vale. Porque eu tenho o meu ambiente, meu concorrente, o quanto eu pago com o professor. Tenho uma conta vasta pra fazer. Mas eu falei pra eles que existe a lei geral da precificação. Que não é pra ninguém anotar, porque isso aqui é óbvio. Olha só qual é a lei geral da precificação. O que é o preço de venda de um produto? É pensar no preço de custo, quanto custou, e colocar minha margem de lucro. Sucintamente é isso. Preço de venda é o quanto custou, mas o lucro é o que eu quero ter. Só que essa expressão tem um defeito. Preço de venda, R$20. Preço de custo, R$12. Lucro, eu quero lucrar 10%. Você não pode sumar R$20 com 10%. 10% tem que ser de alguma coisa. E é por isso que o texto tem que falar se o lucro, que é um índice, é o lucro sobre o custo ou o lucro sobre a venda. Eu não tenho como adivinhar. Tem que estar escrito ali, na história. Se o lucro do comerciante calcula sobre o custo ou sobre a venda. Então essa é a lei geral da precificação. Já o Canacá foi várias vezes, preço de venda, preço de custo. O Enem nem se fala, o Enem todo ano tem. Só que quando eu ensinei o último extensivo isso, eu fiquei com a dozinha na cabeça. Vou te falar qual é. É que você que na prática, essa equação tem um defeito, tem um gap. Tudo que você vende, você paga imposto, amor. Vendeu algo, o governo vai comer um pouquinho dele, o imposto. Eu não botei ali. Porque nenhuma questão de Santa Catarina teve imposto. Nem Enem, nem ACAP, nem Odex, nem Federal. Santa Catarina, com essa expressão que você está vendo no quadro. Você mata todos de preço de venda e custo. Só que aquela ali não é de Santa Catarina. É da Fundação Getúlio Vargas. Uma das provas mais bem escritas de matemática financeira do país. E aí o cara vai ser mais fidedigno na realidade. E com a realidade, cara, você vendeu algo, o governo vai te cobrar imposto. Não interessa o quê. E essa história que a gente vai fazer agora é mais fidedigna. Eu vou usar essa expressão? Vou. Mas tem um detalhe. O detalhe do imposto. Vamos ver como ele se encaixa ali. Eu podia te falar já agora, tá? Mas eu não vou te falar. Porque você não vai decorar. Eu quero que você se sinta intuído, imbuído do desejo de colocar imposto ali em algum momento. Não vou te colar por onde, tá? Eu vou só ler a questão. Um comerciante compra, compra, compra calças a um custo de R$26,00 a unidade. Eu boto R$26,00 no lugar de quem? Digita uma letra ali. Digita uma letra ali. Eu boto R$26,00 no lugar de quem? A Roberta já soprou aqui. Porque eu quero que você sinta a vontade que eu sinto, tá, gente? Se eu só escrever é fácil. Quero que você sinta a vontade. Preço de custo. R$26,00. Beleza. Vou lendo, hein? Vou lendo mais. Ele pretende vender cada unidade com um ganho e ele explica entre parênteses o que é o ganho. O ganho líquido mesmo é o ganho menos o imposto, que sempre tem imposto, tá? Sempre tem imposto. Igual a 30% do preço de venda. Na sua cabeça, o que é o ganho de uma venda? Digita uma letra. O que é o ganho de uma venda? Digita uma letra. O que é o ganho? Obrigado, Ingrid. Ele não quis usar o nome lucro. Porque o ganho é o lucro. Então, o lucro é de 30%. Lucro, 30%. Mas se a 30% tem que ser de alguma coisa. E eu não sou obrigado a adivinhar. Tem que estar escrito ali, ó. 30% do preço de venda. 30% vezes? 30% do preço de venda. 30% vezes? Digita uma letra ali. Digita uma letra ali. Isso, amor. Tá lindo, tá lindo, tá? Tá lindo. Vamos até o final. Vamos até o final. Olha o que eu vou te falar agora. Se é uma questão da CAF, se é uma questão do Enem, se é uma questão da Federal, ele acaba agora. Qual é o preço de venda? Você tira o mínimo e acha. Vou repetir. Se é uma questão da CAF, do Enem, da UDESC, ou da Federal, ele ia perguntar agora. Qual é o preço de venda? Vê. Só tem uma variável. Eu só tirou o mínimo e acabou. Mas a questão da segunda fase da FGV, ele vai meter o imposto ali. E eu tenho que interpretar onde é que o imposto entra ali. Tá? Lá vou eu. Sabendo que na venda... Na venda, não é no custo nem no lucro. Na venda, ele tem que pagar menos 18% do preço de venda. Na venda, eu tenho que pagar 18%. Só que 18%, como é porcentagem, tem que ser de alguma coisa. Não existe 18% sozinho. Não existe 30% sozinho. Na ocasião da venda, eu tenho que pagar o imposto de 18% sobre a venda. Vezes? Uma letra? Uma letra? Isso. Ai, professor! Shhh! Só tem uma variável, V. Ei! Tem nada que reclamar. Só tem uma variável, V. É só não errar a matemática básica agora. Só tem a letra V ali, ó. V, V e V. Se o senhor não pode errar, conta. Porque o exercício está montado e bem montado. Ó, o Gio Manela. Beijo, amor! Beijo, Davi! A diferença de Santa Catarina, sabe, que nunca tem essa bosta nesse imposto. Mas eu gosto de ter imposto, porque na verdade tem imposto. Você paga, o governo come algo seu. É assim tudo. Sei lá, não estou na dúvida desse. Se eu divido, boto 03, divido, boto 018 e trabalho com decimais, ou tiro mínimo e trabalho sem decimais. Roberto, o que você acha que ele devia fazer? Decimal. Roberto mandou fazer o decimal, tá? Eu podia tirar o mínimo, que vai dar 100. Ou multiplicar tudo por 100, como o Dé falou na outra. Mas se o Roberto mandou fazer o decimal, eu vou obedecer ela. 18 sobre 100, opa, é 018 de V. 26. 30 sobre 100 é 03 de V. Eu não posso errar na equação do primeiro grau, sabe? Não posso ir para FGV e errar na equação do primeiro grau. Não posso. Vou deixar todo mundo que tem V de um lado só, tá? 1V menos 018V menos 03V igual a 26. 1V menos 018 com 03 dá 048V igual a 26. Se você pegar 1 e tirar 048 dá 052. Tudo bem se você conta, né? 1 tirando 048 dá 052 igual a 26. Eu acho que agora, se você dividir, já dá certo, tá? Já dá certo. Mas acho que agora, no bom momento, eu vou botar ele na forma fracionária de novo. Quer ver que legal? 052, 052, vai ser 52 sobre 100, vezes V, igual a 26. Quem aqui não está percebendo que 52 é o dobro de 26? Né? Você pode ignorar isso, é só fazer a conta. Você pode ignorar. Mas eu não consigo ignorar. 52 dividido por 26, ó. Divide 26 por 26, dá 1. 52 por 26 dá 2. V, 100 vezes 1, 100 sobre 2, o preço de venda da calça. Quero saber até onde é que vende uma calça de R$50. Tá ali. É o preço de venda de R$50. Eu tenho que saber onde é, deve ser aonde, no Ninho da Moda. R$50 a calça. Lindo. Então, gente, fiz hoje, na sala da Roberta e nas outras salas que eu dou aula, fiz essa semana, exercício para que você desconhece. Mas não tinha imposto. Porque imposto é coisa de Fulvestre, FGV, mas no Coq Top, a gente se permite mais. O pessoal está digitando, André, o que será? Estou curioso, viu? Várias digitações. E eu não perguntei nada, viu? Eu não perguntei nem se gostaram. Mas tem várias. Opa! Não entendi um V, postou de 0,48. Tá bom. Olha só, amor. Faz a conta, né? Eu não fiz a conta, não. Deixa eu fazer aqui. 0,18 com 0,3, como ambos têm o mesmo sinal, eu somei, tá? 0,18 com 0,3. Completei com 0. Somei. 8, 4, 0,48. Chutei esses dois com 0,48. Aí, 1 menos 0,48. 1, 1, é como se tivesse uma vírgula 0,0, menos 0,48. Não dá para tirar 8, você pega o emprestado. 10 menos 8, 2. Aí, 10, pega o emprestado, 9. 9 menos 4, 5. Aí, 1, pega o emprestado, ficou 0, menos 0, 0. 0,52. Que é 1 menos 0,48, 0,52. Deixa eu ver o que mais. Ingrid, por que o imposto diminui no V final? Ingrid, o imposto, ele não é uma coisa boa para quem paga, né? É uma coisa ruim, o governo fica. Olha o texto escrito ali, eu vou ler com você, ó. Vou ler, última frase. Sabendo que por causa da venda, na hora da venda, ele tem que pagar, pagar é mais ou menos, ele tem que pagar, mais ou menos, menos, né? Pagar o imposto, na hora da venda, tem que pagar o imposto de 18% do preço de venda. Mesmo que não tivesse o texto, eu já sei que imposto é menos, eu pago, eu não ganho, não é mais, eu não acrescento meu ganho, eu diminuo. Mas daí tem que estar muito claro, tem que pagar menos 18% do preço de venda. Entendeu? Ele avisa no texto, ó. Na hora da venda, vendi, aí tem que pagar menos 18% da venda. Legal. Vem, né? Bonitinha, né? Dá. Turu! Eu tive vontade de fazer essa em sala, Roberto, mas eu acho que... Sei lá. Hã? Não ia gostar. E, assim, ó, às vezes eu gosto de fazer uma questão de vício para aparecer, né? Porque a chance de que a Santa Catarina é tão pequena, cara? Manda mais, amor! Ah, essa da Federal é sensacional. Eu vou te contar a história dessa questão, gente. É o quê? Cinco minutos? Olha só o que aconteceu, gente. Esse aí é Federal 2012, tá? Apesar de que eu tenho só 22 anos, lá na UFSS 2012 eu já estava fazendo a cobertura de vestibular. E aí eu lembro que saiu um aluno, sabe? Aquele primeiro aluno que saiu, fica agonhado para saber o que caiu e o que não caiu, né? Ele falou assim, ô, Dé, não é que R$3,20 mais R$0,60 vai dar R$3,80? Eu falei, sim. Ah, é, acertei a questão. Falei, calma aí. O que você falou? Não, é que a Federal perguntou se R$3,20 mais R$0,60 dá R$3,80? Eu fiquei pensando, tem coisa aí, gente. A Federal não ia perguntar, né? Quanto é R$3,20 mais R$0,60? Vai dar R$3,80? Não pode. Ele falou, ó, o Dé falou que estava certo. É, o Dé falou que estava certo aquela, acertei. Você ia falando para o todo mundo, calma aí. Calma aí. É, eu não falei que o item estava certo. Mas você está com certeza que está certo. Não é, mas... Faz assim, o Dé falou que estava certo, acertamos. Aí depois ele já falou, ó, você falou que estava certo. Agora, olha que questão bem escrita, gente. Olha como engana mesmo. Olha como engana. É o Interna Federal que tem que dizer se é verdade ou mentira. Olha só. Se uma garrafa de... Isso mesmo, Fernanda, você já matou, Flor. Pô, fiquei de cara. Se uma garrafa de refrigerante custa R$3,80 E o refrigerante custa R$3,20 a mais. E o cara não lê aquele a mais. R$3,20 a mais do que a embalagem. Então, a embalagem custa R$0,60. O que todo mundo fez? R$0,60 mais R$3,20. Aham, R$3,80. Ei, calma. Será que você vai fazer? Você vai anotar. Vou montar o que ele me disse. Temos a embalagem e temos o refrigerante. Eu estou chamando de refrigerante só o liquidozinho, aquele que você toma. A embalagem e o frasco. Ele falou que a garrafa de refrigerante custa R$3,80. Fofo! O que é embalagem de refrigerante? É você pegar a embalagem mais o refri. É ou não é? Só a embalagenzinha, o frasco, mais o liquidinho. Isto aqui é R$3,80. É ou não é, gente? Foi o que ele falou. Agora, quer ver outra frase? O refrigerante, o líquido, ele custa R$3,20 a mais. Não é R$3,20. Ele custa R$3,20 a mais do que a embalagem. Então, vou anotar. Refrigerante é igual a embalagem mais R$3,20. Isso faz sentido agora. Veja aí. A embalagem mais o refri, R$3,80. Ele falou lá R$3,80. Aham. O refrigerante custa R$3,20 a mais do que a embalagem. Aham. Anotei. Agora eu vou fazer conta para ver se vai fechar e R$0,60, que a federal me diz. E aí, para fazer continhas, eu vou fazer um sistema. Olha só que fofo. Para resolver o sistema, gente, você aprendeu várias técnicas. Tem a técnica da adição. Tem a técnica da substituição. Eu sou um cara que eu faço, de acordo com a maré, o que tiver mais rápido de fazer. Eu faço aquele para ganhar tempo. E eu já percebi que o R está isolado. Quanto vale R? Embalagem mais R$3,20. Então, no lugar do R, eu troco por embalagem mais R$3,20. Então, vai ficar embalagem mais esse refrigerante aqui, eu troquei por isso aqui. Por quê? Porque a questão falou que era. Quanto vale o refri? Vale embalagem mais R$3,20. Você igual a R$3,80. Antes de eu continuar, eu quero saber se eu fui claro. Todo mundo me entendeu, gente? Só ajeitar aqui que R$80 ficou estranho, né? Então, eu só fiz uma substituiçãozinha no meu sistema. A Pamela está escrevendo. Fica aí, papã. Conta para o Dedé. Você entendeu? Aê! Então, tá. Lelê está escrevendo. Diga aí, Lelê. Tranquilo. Beleza, legal. Então, fofus, agora está em casa. Embalagem mais embalagem vai dar duas embalagens. Mais R$3,20. Você é R$3,80. E aí, na hora que eu isolar, eu tenho que duas embalagens, é R$3,80 menos R$3,20. R$3,80 menos R$3,20 vai dar R$0,60. Só que R$0,60. Só que R$0,60 não é o custo de uma embalagem, sim, de duas. E se duas embalagens custam R$0,60, uma embalagem custa R$0,60 dividido por dois. R$0,30, federal. E a federal falou, então, a embalagem custa R$0,60. Federal. Mentira. Não custa R$0,60, federal. Custa R$0,30. Item falso. Boa a questão, hein? Boa. Quando já estava montado, ele vai ter jogado R$0,60 só para ferir. Claro. Olha o que o Baia falou. Ele falou, gente, não perca tempo. Até porque a gente fala uma frase para vocês o ano inteiro. Uma coisa é resolver, outra coisa é responder. Você pode só verificar. Você quer ver o verificar sem escrever nada? Vai. Olha lá. O refri custa R$3,80. Tá. Aí ele falou que o refrigerante custa R$3,20 a mais que a embalagem. Sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou de trás para frente. Tá. A embalagem, ele falou que custa quanto? R$0,60. E o refri custa R$3,20 a mais. Então, o refri custa R$3,80. E a embalagem? R$0,60. E se eu pegar o R$3,80 e somar com R$0,60, vai dar? R$4,40. 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 Então, ele vai dar R$4,40. E no início, ele falou que era R$3,80. Então, não bateu, federal. E se não bateu, item falso. Vocês entenderam? Aí não precisava fazer nada. Ele traz para frente. Embalagem, R$0,60. O refri, R$3,20 a mais. Então, vai custar R$3,80. Quando juntar os dois, R$3,80 mais R$0,60, R$4,40. E ele falou que era R$3,80. Falso, sem escrever. Linda, hein? Poxa, eu estou tão triste que já acabou o bairro. É rápido demais, André. Meu Deus, cara. Tinha trazido tanta coisa legal. Eu ia fazer esse da UERJ de Imposto Progressivo. A minha próxima era boa. Era minha. A minha próxima era boa. É minha também. Mas que é a próxima ainda? Essa aí. Fufu. Essa é linda. Pitágoras, é legal. E aí, galera. Gente, beijo para vocês. Obrigado pela aula. Obrigado pelo nosso momento juntos. Semana que vem tem de novo. Gil Panel. Tchau, galera. Beijos, amores. Valeu, galera. Beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?